Quem dança é eles, quem lança é eles, Black Angels E ae, solta aquele pontinho E a primeira vez que a gente terminou me bloqueou Dessa vez eu acho que o nosso amor rodou Tô na bad desgramada, Dom quem me deixou assim Não teve consideração, pingo de dó de mim E eu vou, eu vou pro boteco beber Eu vou e eu tô, e eu tô, dodóide, mas tô mal de amor Eu vou e eu vou pro boteco beber Eu vou e eu tô, e eu tô, dodóide, mas tô mal de amor Ô Dan! Oi! Eu tô dodóide, amor Então somos nós dois, vamos pro bar na Catarina Tem que ver assim A primeira vez que ela terminou me bloqueou Dessa vez eu acho que o nosso amor rodou Tô na perda e desgramada, é lá quem me deixou assim Não teve consideração, tem mudidão de mim Eu vou e eu vou pro boteco beber Eu vou e eu tô, dodóide, mas tô mal de amor Eu vou e eu vou pro boteco beber Eu vou e eu tô, dodóide, mas tô mal de amor Eu vou e eu vou pro boteco beber Eu vou e eu tô, e eu tô, dodóide, mas tô mal de amor Eu vou e eu vou pro boteco beber Eu vou e eu tô, e eu tô, dodóide, mas tô mal de amor Bora? Bora! Vamos? Vamos! Vamos tomar uma? Partiu o boteco, hein, Dan?